salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma fonte aqui na área não chega vou trazer mais um vídeo são de free fire e no vídeo de cara a respeito do emulador bluestacks mano bluestacks 5 mas precisamente é muita gente está tendo dificuldade aí na questão do free fire max hoje eu trago uma solução bem bacana e uma solução oficial nada de gambiarra nada de nada é de errado não mano então bora com o vídeo a primeira coisa que tem que fazer cara deixa mostrar pra vocês vocês lembram no free fire max eu gravei outro de um vídeo stories fiz um monte de trem aí até no tik tok no kawaii eu postei mostrando uma configuração é de dpi para você colocar em dpi não de ajustes pra parar um pouquinho aquele bug chato do 360 que estava acontecendo né mano mas agora tem a solução oficial pra você resolver seu problema basta você entrar no site aqui da bluestacks deixa eu entrar aqui no google você vai entrar aqui vai digitar aqui o bluestacks tá você vai pesquisar aí o bluestacks 5 basta vir aqui ó bluestacks 5 beleza entra no site oficial aqui ó bluestacks esse aqui ó o link vai estar aí na descrição entrou aqui mano você vai fazer o seguinte mano tem dois tipos de bluestacks aqui tem um 4 né e a versão 5 você vai escolher a versão 5 só que para isso mano você não vai baixar aqui direto aqui nesse botãozão aqui ó de baixar aqui não beleza você vai fazer o seguinte você vai vir aqui em jogos vai clicar aqui em todos certo clicou em todos e você vai clicar aqui ó em pesquisar aqui e você vai digitar aqui ó free fire tá porque você vai baixar uma versão exclusiva do bluestacks para free fire mano então você vindo aqui ó e aqui você vai escolher essa versão aqui ó free fire max tá só ele fala assim ah mas essa daqui é a mesma da outra não não é mano se você clicar aqui para baixar eu vou mostrar para vocês eu já baixei as duas uma é essa versão aqui ó free fire max para pc tá tá aqui ó free fire max para pc e a outra é que é essa aqui mano a free fire e redenção dos textos e fire redenção para pc tá qual a diferença dos dois mano a essa aqui o o free fire max vai ficar dando aquele bug 360 ou seja você pula girou para trás a sensibilidade fica acelerada fica muito difícil de controlar essa aqui ó página modificada 29 de setembro de 2021 tá e essa outra aqui a versão foi atualizada dia 1º de outubro então é a mais mais recente que tem na data da gravação desse vídeo dia 13 de outubro que eu tô gravando esse vídeo beleza baixou as duas vão ser essas duas que estão aqui ó já baixei aqui na minha área de trabalho um é essa aqui ó no sec 5.3 5.3 pontos 120 102 native aí vem um número aqui beleza e a outra é essa aqui essa aqui é aquela versão normal e essa aqui é a versão do free fire max então você vai achar a versão free fire max aí você vai perguntar mas resolve mesmo agora vou fazer o teste para vocês vou abrir aqui ó já baixei ela aqui é essa versão aqui ó no sec 5 vamos abrir ela aqui e eu vou estar mostrando para vocês aqui eu tenho um free fire normal e o free fire max instalado o problema tava no free fire max que a sensi ficava bugada né eu até passei aquela ajuste aqui eu falei para vocês virem no ajustes né e alterar lá para 90 91 resolvia em partes tá ele resolvi ali um pouquinho mas depois começava a bugar né começa a dar aquele problema como pode ver já tá carregando aqui eu já abriu a logo aqui da garena beleza deixa só ajustar aqui a tão aqui da tela aqui para ficar aqui bacana e não modo que minha câmera não atrapalha para mostrar para vocês que a ciência está 100% esse aqui é o free fire max está aqui a logo grandona aqui de free fire max tá vamos entrar aqui na minha eu vou abrir no modo treinamento só para mostrar para vocês que tá 100% tá deixa eu só ele abrir aqui deixa eu colocar a tela cheia aqui para vocês verem fechar aqui fecha os banner vamos entrar aqui no próximo ao treinamento para vocês estarem vendo aí que tá 100% mas não tá dando mais aquele bug tá e aí você pode ajustar dpi ali o ajuste x e y do jeito que você achar melhor tá que vai funcionar 100% do mesmo jeito pelo menos aqui para mim tá 100% então você baixa e testa e já comenta aqui embaixo se deu certo para você se resolveu ó você pode ver que eu tô correndo pulando girando girando não tem aquele problema do 360 ó tô normal de novo para mim tá ó a normalzinho 100% mano ó eu não tô acertando isso porque eu sou ruim velho e a w já dá para acertar assim é difícil hein vamos pegar aqui uma uma arma mais decente para a gente poder testar o meu ping também tá usinando para cá sim mano lá 180 velho tempo e aí tá eu amo aqui na minha cidade vai agora vamos ver aqui ó olha lá fazer o teste aqui ó vai ver quantas vezes eu vou liberar o mouse quando eu libero o mouse aparece na tela aí tá ó vou liberar o mouse ó viu a setinha piscando agora vem quantas vezes vou apertar para segurar a setinha ó ó ó ó e ó lá não não liberei mouse não liberei mouse não liberei mouse tá vendo ó e não tem bug de analógico não ó giro giro não liberei mouse ainda nenhuma vez ó quando eu digo às vezes nas minhas lives falo para as pessoas ai o meu aqui eu quase não libero mouse os caras não acreditam mano aí aí cadê cadê mouse liberado ó cadê não liberei nenhuma vez o mouse agora vou liberar ó setinha apareceu sumiu viu já tinha apareceu e sumiu viu tá 100% tá boa falar é que eu sou meio ruim de subir capa cara eu sou ruim de subir capa não tá feito aí e a arma também tá sem coronha sem nada hein ó não libera o mouse ó correr uma W opa a W tá descarregada deixa ele carregar primeiro não liberei mouse carreguei a W E aí eu carinha ruim no escopo é osso hein velho ó mas não liberei mouse liberei agora viu E aí tá boa ou não tá essa versão mano então já sabe aí para baixar vai no link na descrição vai lá pesquisa pelo jogo Free Fire escolhe Free Fire Max e baixa abaixa a versão Free Fire Max aí você pode falar ela que vai estar sem por cento Beleza se esse vídeo te ajudar já deixa aquele like não compartilhe vídeo para galera aí que tá com dificuldade de regular a ciência no Free Fire Max agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó a configuração que tá aqui ó aqui a minha sensibilidade tá leve em conta que a minha sensibilidade a sua pode ser diferente a minha tá assim 003030 tá e aqui dentro tá aqui ó tô com 0 pontos 65 0.93 por isso que eu tô subindo capa né 16 450 77 pontos aí eu tiro um print aí e tenta vai configurando aí do seu jeito Beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com meu Deus e ó fui